Exercícios no Reformer para alunos de nível intermediário. Você saberia como conduzir? Hoje eu vou trazer para vocês 10 exercícios para você realizar com seus alunos de nível intermediário aqui no Reformer. Vamos lá? Então vamos lá galera, começar aqui o nosso primeiro exercício de sequência. É o exercício de abertura de quadril, alongamento de atores e alongamento lateral do corpo. O pé vai ficar apoiado aqui, certo? O joelho também apoiado no carrinho e o pé apoiado na base fixa, beleza? A mão vai ficar à frente do joelho. Então o que a gente vai fazer? Vai estender, abre, abre, desculpa, abrir quadril, estender joelho e realizar um alongamento lateral. E retornar, certo? Abre quadril, estende joelho e realiza essa inclinação lateral, beleza? Aqui o que é que a gente pode estar fazendo de variação para deixar o exercício um pouco mais complexo de acordo com o teu aluno, tá? E lembrando que aqui são exercícios para alunos intermediários. O meu corpo ele está olhando para a diagonal. Ele nem está reto de acordo com o meu joelho que está apoiado no carrinho e nem está reto de acordo com o meu joelho que está apoiado na base fixa. Ele está olhando para a diagonal. Então, posso avançar dessa forma. Abri bem o meu quadril, estendo bem a minha perna e abro os meus braços, certo? E aqui eu estou realizando um trabalho de equilíbrio, concentração e também abertura do quadril, alongamento, tá? Que a gente consegue até abrir um pouquinho mais. Então, já fica aí com uma variação, uma evolução para vocês, beleza? Vamos aqui para o nosso segundo exercício. Também o joelho vai ficar na base nova e o outro vai ficar na base firme. Por que esses exercícios são para alunos intermediários? Porque aqui a gente está trabalhando equilíbrio, tá? Então, o aluno em si, ele não consegue estar em uma base instável. Por mais que um pé esteja em uma base estável, ele vai desequilibrar, beleza? Então, aqui a gente vai trabalhar abertura do quadril, alongamento de solos, quadríceps e crescimento de postura, tá? Abre bem o quadril. Ao mesmo tempo que abre o quadril, eleve os seus braços para o teto e o seu olhar junto. E retorna, certo? Então, percebam que eu mesmo estou um pouco desequilibrado no movimento. Imaginem só o aluno, tá? Então, o movimento é esse. Sempre a gente trabalha com essas bases instáveis, tá? Vamos agora para o nosso terceiro exercício. Lembrando que eu sou péssima nessa contagem, tá? Então, quando chega lá dentro do sexto sétimo, Talvez eu não seja mesmo, eu não sei como certo. Então, vão relevando aí qualquer coisa, eu deixo muito bônus para vocês. Gente, nosso próximo exercício. Um pé vai ficar no chão e o outro vai ficar no carrinho com o joelho suspenso. Vou mostrar duas formas de realizar esse exercício, tá? Primeiro, você vai realizar esse alongamento, levando o carrinho longe, longe. Quando retornar, você vai tirar esse pé que está no chão, vai tirar do chão. Subiu, fechou o carrinho, tirou o pé do chão e volta. Agora o pé do chão, já desce alongamento, certo? É um exercício que vai ser realizado mais rápido e um pouquinho lento que vocês possam entender. Vamos lá realizar ele mais rápido. Desce, desce, solta o impulso, um pé, subiu, elevou o quadril e já desceu. Elevou o quadril, elevou o pé e já desceu, certo? Se o aluno tiver dificuldade ou, verdade, se você quiser avançar os corpos, você vai pedir para que ele leve o joelho na direção do umbigo e o bumbum na direção do teto. Então, vamos lá. Você vai empurrar o carrinho. Quando você retornar, você vai tirar o seu pé do chão, flexionando o seu joelho e levando o seu quadril para cima. E retorna, desce devagar, certo? Beleza, esse desce devagar, eu quero que o aluno tente descer com o controle, para não descer com o controle, tá? Então, vamos lá. Desce, alonguei, alonguei. Vou tirar o meu pé do chão, o quadril vai lá em cima, desce com o controle e retorna. Desce, sentindo bem o movimento, beleza? Terceiro exercício, não é isso? Vamos entrar com o nosso quarto exercício. Já vem aqui para essa parte, fixa. O que é que a gente vai fazer? Vai empurrar o carrinho. As mãos, a palma da mão vai estar olhando para trás, beleza? E apoiar o pé, mais a ponta do pé, aqui na quina do carrinho, tá? Então, segura firme essa mão. Cuidado para não jogar esse punho lá para trás. Deixa ele mais aqui, mais na parte mais em terra mesmo. Mantenha a postura. Mantenha a postura e aqui a gente vai suspender o corpo. É um trabalho de controle, consciência corporal, força de braço, força de abdômen, beleza? Então, vamos já. Vai suspender o bumbum, suspender o bumbum, vai deixar o carrinho fechar e levar o bumbum lá para cima. E vai deixar o carrinho abrir, passando o bumbum pela barra, empurrando, empurrando o máximo que conseguir. Mantenha firmeza nos portugueses, firmeza nos homens. Então, desce e sobe a flor. Subiu, é um balanço, gente. Firmeza nos joelhos também, o aluno tende a fazer isso aqui, tá? Com firmeza nos joelhos. Trava o joelho, o carrinho descer e subir com fluidez, beleza? Quarto, quinto exercício agora, tá? É, partindo do mesmo princípio desse, você pode deixar os pés aqui ou pode deixar os pés aqui em cima, a depender do seu aluno. Bem tranquilo esse, mais tranquilo do que o anterior. Aqui a gente vai suspender, mantém a postura abertura do peito e vai fazer flexão e extensão de joelhos. Tá? Então, empurra o carrinho e retorna, tá? Esse exercício, a gente tá trabalhando e chabilidade dos membros superiores. A gente tá trabalhando ativação abdominal, que se você não tiver com o seu abdômen íntegro, você não vai conseguir fazer essa postura suspensa, vai lá o cair, não vai ter essa sustentação, certo? E aí, eu vou fazer da outra forma. Apanhando aqui, tá bom? E força de membros inferiores também, que você consegue trabalhar. Gente, quinto, sexto exercício. Já vai ser vindo sentadinha. Agora a gente vai trabalhar braços. exercícios associados, com exercícios associados, com a longa carreira diária, a gente já começa a fazer exercícios associados. O que é exercício associado? Exercícios mais globais. Consiga enrolar em um só exercício vários destinos. Por exemplo, vou permanecer com os meus joelhos estendidos, vou puxar a minha alça pra bem pertinho do meu ombro. Trabalho do bíceps. E vou inclinar o meu tronco reto. Trabalho do abdômen até onde eu sentir o meu abdômen ativar, retorno pra posição inicial, faço a exceção dos meus cotovelos. Tá? Então, aqui a gente tá conseguindo trabalhar exercício para braços, exercício para abdômen, coluna, tronco, tudo junto. Beleza? Vamos já. Faz uma flexão do cotovelo, trave. Minha mão não vai sair daqui. Eu vou deitando, deitando, deitando. O que o aluno faz? O aluno que não tem força e abdômen. Ó, você fez isso aqui, ó. Aí você fala, volta, volta. Você tem que descer menos. Pronto, você vai descer até onde o seu pé não levantar. Se o pé não levantou, até aqui, pronto. E retorna, certo? Vou repetir aqui, acho que não ficou claro. Puxei, desci, o pé já fez isso aqui. Pronto, esse aqui é o limite do aluno. Não deixa descer mais que isso, porque vai faltar força, não é isso que a gente quer. A gente quer deixar o movimento leve e fluido. Se ele conseguir descer todinho, sem compensar com a perna, deixa ele descer todinho, sem compensar com a perna. Beleza? É esse o movimento. Travei, retornei. Voltei para a posição inicial. Ok? Vamos agora para o nosso sexto, sétimo exercício. Acho que é o sétimo, hein? Sétimo exercício. Agora, com os joelhos sujeitos, os pezinhos apoiados. O cotofeiro vai ficar bem esticado. E nesse exercício, eu gosto de colocar mais mola, tá? Então, eu coloco uma mola pesada e uma mola leve, beleza? Para um aluno que não tem percepção, não tem uma boa consciência corporal. Para um aluno que tem consciência corporal ok, tem boa percepção, força de abdômenal ok, deixa uma mola pesada e já é o suficiente. Beleza? Então, eu tenho consciência corporal, força de abdômen, vou deixar essa mola ok. Postura, crescimento postural, crescimento axial. Arredondo a coluna, olhando o bumbum, mantendo o cotovelho esticado. E vem descindo, descendo, 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 até a cabeça topar aqui na base. Cabeça topou, vai subir, sobe, desinralando a coluna, cresceu, eleva o braço, já em cima na costura. E retorna, retorna, desce, desce. Cabeça topou, subiu, cresce com a luna, eleva os braços. Lembra que eu falei que se o aluno não tiver percepção, eu vou colocar mais uma mola? Para o aluno que eu coloquei mais essa mola, eu vou fazer um exercício aqui no crescimento. Porque vai estar pesado e ele não vai conseguir realizar esse movimento de elevação. Tá? Então, depois, você coloca a mão na majefe e pega o exercício completo para esse aluno. Beleza? Falei certo no exercício, não é esse? Agora a gente vai colocar. Oitavo exercício, os alunos intermediários, eles já precisam iniciar com as pranchinhas. As pranchinhas dinâmicas aqui, uniforme. Então, vamos lá. Como que a gente pode iniciar com esse aluno? Aqui, apoio de mão nessa fase fixa. Joelho mais pra frente um pouquinho. E os pés com as pontinhas ativadas no chão. A gente vai suspender os joelhos. Suspende o joelho. E vai realizar extensão e flexão de joelho e quadril. Certo? E vai estimulando que o aluno fique nessa postura sem subir muito o quadril. E sem descer muito o quadril. Por exemplo, o aluno está aqui e ele vai fazer isso aqui. Certo? Então, você deixa o seu tronco alinhado. Você pode alinhar o quadril dele. Pode alinhar aqui. Uma mão vai no saco, outra mão vai no abdômen. Tira esse abdômen e mantém o seu tronco em alinhamento. Ou ele pode fazer isso aqui. O quadril é despencado, tá vendo? Então, não deixa. Não tem o tronco alinhado. Com o piscina de cunho. Bumbum bem retinho. Junto com a cabeça. E o aluno vai sentir trabalhar. Tanto o abdômen como o quadril. Então, exercício é excelente. Nono exercício. Nossa, eu estou seguindo a sequência certa. Está dando certo. A pessoa que se perde mais pela sua vontade, meu Deus. O dedo é despino matemático. Não é o ensino médio, hein? Gente, agora a gente vai trabalhar um pico de quadril com a prancha dinâmica, beleza? Que é o formato, o triângulo com o corpo. Aqui a gente já forma o triângulo dessa forma. Após cotovelo, dinâmica dos ombros. E aqui você vai unir as mãos. Forma o triângulo, tá? Uniu as mãos aqui. Pode cruzar os dedos, os pés com a pontinha ativada na base fixa de apoio. E a gente já vai suspender o joelho. Suspende o joelho. Vai para aquela pranchinha de nanca. E vai retornar fazendo um pico de quadril. Mantendo os joelhos estendidos até topar. Empurra, empurra, empurra. Chegou na prancha. E retorna realizando o pico de quadril. Empurra, empurra, desceu na prancha. Retorna realizando o pico de quadril. Beleza? Esse exercício, o exercício que você vai deixar do ladinho do seu aluno. Não vai deixar sozinho. Porque gera insegurança, tá? Então você fica lá do lado. Eu estou aqui. Não tenha medo. Porque a gente está fazendo exercício um pouquinho mais importante. Então, o exercício. Daí, vamos para o nosso décimo. Décimo exercício. Na costura deitada. Só que eu já quero que você peça para o bumbum dele ligar trazendo o bumbum para fora. Então, apoia a mão aqui nessa base. Vai empurrando até estender o seu couturelo. Deixa o seu bumbum fora. Fora da base. Pode conseguir. E que os pés, eles vão vir nessa barra. E que a gente vai fazer aquele exercício de ponte. Então, sobe o quadril da ponte. Empurra o carrinho longe. Desce o bumbum bem até sentir a bola. Arrasta o bumbum nas bolas e subiu. Então, aqui a gente está fazendo um círculo com o quadril. De uma forma mais avançada. Porque eu estou pedindo, eu estou solicitando mais de glúteo para subir na ponte. Eu estou realizando uma mobilidade maior dessa coluna. Essa coluna precisa se curvar ainda mais para conseguir desempenhar o movimento. Beleza? Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, já deixa o seu like. Lembra de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações, tá? Se ficou qualquer dúvida, eu ponho aqui embaixo nos comentários. Beijos e até a próxima!